Música 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 Tadá Bate uma palma por mim Olá, olá pessoal, tudo bem? O que você está falando? Desculpa. Não, vamos lá, de novo. Olá, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Celso, aqui do BarcoCelso.com e eu estou hoje aqui com a Rosária, minha amigona. Oi, Rosária. Oi, Celso. Tudo bem? A Rosária é aqui em Gaúcha. Estamos em Porto Alegre. Vim aqui para jogar o Campeonato Sul Brasileiro de Servidas Efezionais. E a Rosária é uma antiga amiga. A gente já se conhece há um bom tempo, não é, Rô? Uns três anos. É, julgando os servidas aí pelo Brasil. E no Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cerveja. A Rosária ficou em quinto lugar no campeonato, né, Rô? E foi uma das finalistas lá e no primeiro campeonato de sommelier em 2014. A Rô tem um bar aqui em Porto Alegre, na cidade de Baixa, que se chama Pens Beer. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, Rô, o que é o Pens Beer? Pens Beer é uma ideia inicial de montar um bistrô junto com meu irmão, que é cozinheiro. Eu ainda era bancária na época, eu sou economista de formação e era bancária. Sério? Sim, eu tenho esse péssimo defeito. Quase 20 anos trabalhando em banco e daí resolvi mudar. E queria montar alguma coisa com meu irmão e conversando com uma amiga, ela falou, sempre pensou em cerveja na vida, porque não faz um curso de sommelier de cerveja para melhor atender seus clientes, etc. E nessa brincadeira de fazer cursos de sommelier e daí fazendo outros cursos também de produção, de caseiro, etc. Foi um detour aí, foi um descaminho de dois anos me divertindo e aprendendo sobre cerveja até abrir a Pens Beer. Então, o meu foco passou a ser cerveja. O meu irmão é um cozinheiro premiado de hambúrgueres, que é uma coisa que ele faz muito bem. E daí acabou sendo uma casa familiar focada em cerveja e hambúrgueres e vai fazer um ano daqui a pouco mais. Um ano já? Um ano já. Então, mas daí tem uma forte vocação dentro da cerveja. Sim. E você hoje é juiz da BJCP, está organizando o campeonato e fazendo isso também uma casa de distribuição aí de conhecimento. Vocês não sabem, mas eu vim pra cá também fazer a prova do BJCP, que a gente está fazendo para ver se melhora o nível, né? Sim. E como é que você está fazendo os eventos? TV de cerveja e hidromel, foram duas provas, foi bem legal. A gente faz workshops de coisas que são relacionadas à cerveja. Então, de levedura, de insumos que podem vir entrar na cerveja. A gente teve recentemente, e vai ter de novo, de cacau e chocolate da Ama. Faz de degustação, já teve de pães, vamos fazer de Levan. Então, é tudo relacionado à gastronomia, de alguma forma, em cerveja. O importante é fazer com que as pessoas cada vez tenham uma experiência sensorial diferente como um todo, para valorizar cada vez mais o produto que a cerveja artesanal. É bacana. E está indo bem? Está indo bem, está bem legal, as pessoas estão curtindo. É muito legal ver o feedback direto, né? Eu nunca tive essa experiência de contato com o público imediatamente, assim, e estar ali atrás do balcão, servindo e conversando sobre cerveja, sobre cultura cervejeira, é uma delícia. Demanda, mas é uma delícia. É, pois é. Eu até estou falando com ela, brincando com ela, que menina, como você emagreceu, né? Que ótimo. Porque, assim, tá... Bebo cerveja e emagreço, cerveja emagrece. É, olha só, né? Mas trabalho em bar é difícil, né? É difícil, é puxado. É puxado. Mas é legal. Aqui também é o antigo Bar da Babel, né? Era o antigo Pint, isso. O Pint, que era o Bar da Cervejaria Babel, aonde foi o concurso também que a gente fez aqui no Sul Brasileiro, e também tem cervejas fantásticas, né? Muito bom. Tem sempre cerveja deles aí. Pois é. Aliás, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tem muita cerveja boa. Então... Então... E cada vez mais tem sido premiado e reconhecido por isso. Super gente boa, aliás. Querido, assim, foi um dos meus primeiros amigos no meio da cerveja. Tem a Porter Alegre, que é uma porter com pimenta síria, que eu desenvolvi em parceria com o Cristiano Vinc da Maniba, que é uma p*** de cervejaria também, e por admirá-lo muito, assim, sentei e falei com ele, cara, vamos me ajudar a desenvolver a cerveja do... Minha cerveja escura do bar, eu acho que ele tem esse talento para cervejas escuras. E tem a Chimia de Perla, que é uma Amber Lager, que foi desenvolvida por um grande amigo, Leonardo Paredes, que também participou do campeonato. E é uma cervejaria super nova, chamada Cervejaria Continente, que inclusive a gente está com várias cervejas deles aí, porque eles estão fazendo um evento aí relacionado com a Feira do Livro de Porto Alegre, porque eles têm uma vocação com a literatura, com a cultura literária muito legal. Andei fazendo turismo hoje, passei pela feira. Então, o que eu posso falar? Eu admiro muito esses três cervejeiros, essas três cervejarias, eu acho que eles têm muito talento, dois deles já são bem reconhecidos nacionalmente e internacionalmente premiados, né? Eu vi que esse ano ganhou a melhor cerveja do campeonato em Blumenau, do Festival de Blumenau, com a Red Math. O Rodrigo ganhou agora, recentemente, no Chile, com a melhor APA das Américas, né? E o Paredes está começando agora com a cervejaria dele. Então, assim, o cenário aqui é muito bom. Nós temos Tupiniquim, nós temos Seasons, nós temos... Nossa, eu vou começar a listar. E vira e mexe, alguma coisa está aqui na casa. Nós temos 14 torneiras, e elas tirando as fixas, que são as minhas três, as outras vão sempre trocando, até porque é difícil pegar poucos rótulos com toda essa diversidade que a gente tem. O nosso foco são cervejas locais, mas eu tenho sempre alguma coisa do Paraná, de Santa Catarina, que eu admiro bastante. Estou com a Sidra da Morada, né? Também trabalho com Kombucha aqui, daqui do Rio Grande do Sul, mas para as pessoas também terem acesso a outros fermentados, tirados on tap, fresquinhos, e tomados o mais próximo possível do produtor. Aqui, pelo menos no sul do país, o primeiro bar que está verificado pelo Untappt, então as pessoas recebem informação toda vez que trocam uma torneira, recebem mensagem pelo... Como se fosse uma mensagem do Untappt, assim, para avisar o que tornou, o que rodou, o que mudou de torneira, o que tem de novidade, eventos... O Untappt, para quem não sabe, é um aplicativo de cerveja, você faz check-in na cerveja, certo? Avalia, então... Isso também ajuda para caramba, até para as pessoas verem, tipo, como é que está pontuando, tanto o cervejeiro quanto os clientes, saberem de o que tem aí, é aclamado ou não, é uma forma de voto popular, bem interativa e bem fácil de acessar pelo celular. Então você não quer indicar nenhuma, você indica todas? Eu indico todas, eu indico, vamos tomar nego, velho, né? Vamos, vamos tomar uma olhadinha. Porque agora está um dia super quente em Porto Alegre, ela é bem refrescante. Então me ajuda a fazer a análise dela, que vocês podem ver que ela está douradinha, né, brilhante. Ela é uma sezão, conforme a gente havia falado antes, assim, das menos pegadas em termos de acidez e algum tipo de funk, assim, ela é bem frutada, ela vai butear, vai a arueira e vai semente de coentro, então ela é bem cítrica e frutada, carbonatada, é bem leve e refrescante para tomar. O que eu gosto aqui, que eu estava sentindo, é que está realmente sutil, assim, você tem sutileza da arueira, que é um negócio que fica muito forte, assim, muito utilizado, que é a pimenta rosa, a arueira de pimenta rosa. Você tem o butear, que talvez vocês não conheçam no restante do Brasil, não sei se o butear conhece todo mundo, mas é aquele escoquinho, né? A frutinha do coquinho, a frutinha amarela, que ela é cítrica. É bem cítrica e você tem aqui o coentro também ajudando no fenólico da sezão. Fora isso, também você tem aí a laranja típica de uma sezão e os fenólicos típicos da sezão com, na boca, muito refrescante. Uma carbonatação média para média alta, assim, então, que faz com que ela... É quase um espumante, a sensação um pouco de espumante refrescante. É tirada no chope, fica ainda melhor. Fica legal. Eu gosto. Então, por isso, venham até Porto Alegre experimentar as cervejas locais e não deixem de passar na Pensbier. Não deixem. Tomar cerveja aqui com a Rosária. A Rosária que está sempre aqui, né? Estou sempre aqui. Ela está praticamente acorrentada do outro lado do balcão. Feliz da vida. Então, vocês vão achar ela aqui sempre. E vão poder tomar uma cerveja aqui no Pensbier. Menos quando a gente se encontra Brasil afora ou um pouco mais longe nos concursos julgando. Julgamos aqui o Sol Brasileiro e daqui estamos indo para o Uruguai julgar o primeiro concurso de cervejeiros lá do Uruguai. Mas é isso, gente. Então, eu queria bater esse bate-papo com a Rosária para apresentar esse lugar tão legal para vocês. E a Rosária aqui que é uma super amigona e vale a pena vir num chope super de qualidade, super bem conservado, super legal o bar. Vale a pena comer um hambúrguer por aqui também. Até mais, gente. Então, vamos dar tchau, Rosária. Tchau, Rosária. Tchau, Celso. Então, tá bom. Brinde. Saúde. Saúde. Tchau para vocês. Espera aí, que esclareceu aqui. Não tem aquele negócio de tu apertar assim. O meu tu faz assim e fica mais claro na tela. É, ele estava mais claro que eu não sei. Ele está se focando lá fora. Pode ser. Ah, agora ele melhorou. Eu vou focar na Rosária. Vou ficar mais aqui no começo. Não, você pode ficar aqui. Tá ótimo. Então tá bom. Tá gravando. Gravou tudo isso. Tchau. Tchau. Tchau.